Jamais pra te defender, tá ligado? Porque ninguém vai colocar o próprio na reta por causa de você por conta das coisas que você fez, tá ligado? Mano, então segue o baile, tá ligado? E assim, tem um bagulho, mano, que nunca me trai, né? Meu coração, mano. Esse é um bagulho muito foda, tá ligado? É um negócio, mano, tipo, do nada, peguei e senti um bagulho, eu falei, caralho, mano, ainda bem que eu externei, pra não falar que eu sou engenheiro de obra pronta, tá ligado? Então, tipo, chegou uma pessoa, peguei e falei, mano, tô sentindo um bagulho estranho, e é isso, mano. Precisei de dois dias pra entender o bagulho. Bom, então vocês estão vendo aí que o Fred já tá num tom, assim, meio que, porra, velho, ó, não quero mais saber, beleza, sabe? O que eu achava realmente é verdade, pelo visto, que é essa parada, né? O Fred tinha desconfiança sobre o Gabriel, elas meio que se confirmam pra ele, né? O Gabriel chamou o Fred de manipulador e ele não vai falar isso aí, sabe? Então, não dá pra confiar no Gabriel mesmo mais, né? Depois dessa situação e o Fred tá sendo bem duro mesmo, não tá aceitando as desculpas dele ali, nem qualquer explicação ou justificativa. E bora continuar acompanhando, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Tchau.